E nós fomos até o Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, o CETAQ, conhecer o processo de secagem e armazenagem de grãos. Uma alternativa para o produtor aguardar o melhor momento para vender o produto. Um dos desafios desse processo é o controle de pragas e doenças. E uma das formas de controle é o expurgo de grãos. Um método eficiente, mas que requer cuidado na aplicação. Aqui no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, a unidade didática de secagem e armazenagem de grãos foi construída há cerca de três anos e serve como exemplo para cursos de capacitação com aulas teóricas e práticas que são realizadas aqui no Centro de Treinamento. Aqui nós temos um silo secador com capacidade para 300 sacos de grãos e mais um aqui ao lado com capacidade para 150 sacos de grãos. Geverson, como é que funciona aqui essa unidade de secagem e armazenagem de grãos? Essa unidade, então, o objetivo principal é para ser uma unidade didática, mas na realidade ela funciona como se fossem as unidades que são construídas nas casas dos produtores assistidos. O conceito é um modelo de tecnologia desenvolvido pela Emater, silos de alvenaria armada, onde nós temos silos secadores armazenadores que tu consegue depositar os seus grãos, secar e armazenar fazendo a aeração de resfriamento ao longo do tempo para que, no mínimo, eles tenham uma capacidade de um ano para ter grãos na propriedade. Essa unidade, na realidade, o objetivo é didático, mas, na realidade, ela é utilizada também pelo próprio Centro de Treinamento para guardar o seu milho que produz e dar para os seus animais aqui que nós temos. A secagem e armazenagem de grãos é uma alternativa para o produtor conservar os grãos em condições ideais e aguardar o melhor momento para consumir ou vender o produto. São princípios em que nós temos um depósito de grãos, esse depósito pode ser construído em alvenaria armada, que a gente diz, tijolos, cimento e ferro de construção, ou então ele pode ser também metálico ou de outra forma. Normalmente, os de alvenaria, eles te dão alguma vantagem em termos da agricultura familiar, que são materiais de construção que são acessíveis e de baixo custo. O princípio é, existe o depósito, tu tens aqui embaixo dessa camada de grãos um ripado de madeira com uma tela e, pelo canto, por baixo, tu tens a entrada de um ventilador do vento, gerado por um ventilador centrífugo. Esse vento, esse fluxo de ar, entra na parte de baixo do silo secador, ele cria um tipo de um redemoinho e ele sobe parelho passando entre os grãos. Ao passar entre os grãos, ele vai retirando umidade e, muitas vezes, quando necessário, retirando temperatura deste grão. Então, grãos com umidades reduzidas, grãos secos e grãos frios, fazem com que esse grão se conserve ao longo dos meses. A temperatura e umidade do ambiente são fatores que influenciam no aparecimento de pragas e insetos. Temperaturas acima de 20 graus fazem com que os ovos dos insetos que vêm já lá da lavoura ecludam e nasçam novos insetos. Vão nascer larvas dentro do milho, por exemplo, e essas larvas vão se transformar em pulpas e essas pulpas saem do grão e se transformam, então, em insetos adultos. Esses insetos adultos, eles têm capacidade de se reproduzirem. Então, muitas vezes, por exemplo, um, apenas um casal de insetos consegue, ao longo de 30, 40 dias, gerarem outros 250 ovos que se tornarão novos insetos. Sempre que a temperatura do grão estiver acima de 20 graus, e quanto maior essa temperatura, maior essa proliferação dos insetos. Então, nós temos que fazer com que este grão depositado aqui, ele fique, ao longo do tempo, com temperaturas inferiores a 20 graus. Quanto mais frio, melhor. Temperaturas próximas a zero graus fazem com que esse inseto praticamente entre em um estado de dormência e não se reproduza. Então, um dos fatores dos fios secadores que a gente tem que analisar é, primeiro, logo na colheita, onde a gente colhe esses grãos com umidades em torno de 20 a 25% de umidade, nós temos que reduzir imediatamente essa umidade, utilizando aquele princípio que eu falei, da secagem pelo fluxo de ar gerado pelo ventilador. Ligando este ventilador nas condições propícias de temperatura e umidade relativa do ar, fazendo com que seque esse grão até 13% de umidade. 13% de umidade no grão vai garantir também que este grão não mofe, não crie fungos e outros danos aos grãos, outros defeitos. Posteriormente a isso, então, a gente utiliza o ventilador ligando em condições de clima que esteja com temperaturas abaixo de 18 graus e quanto menor, melhor, e condições propícias de umidade relativa do ar para manter esse grão seco, fazendo com que esse grão, então, fique seco e frio, não nascendo e não se proliferando dos insetos ao longo dos meses, até uma próxima safra que o agricultor colha e possa, então, guardar de novo, fazer todo esse processo novamente. Para evitar o ataque de pragas, a prioridade é a utilização dos métodos preventivos, que começam na lavoura com as boas práticas agrícolas. Evitar, então, a contaminação desses grãos por insetos, utilizando os produtos recomendados tecnicamente, na dosagem recomendada, no período recomendado, mantendo, então, aquele grão que está sendo produzido lá com uma qualidade exemplar. Este grão, ao ser colhido, também, então, tem que se tomar cuidado em relação à colheita dele, evitando que a colheitadeira esteja desregulada e venha a quebrar esses grãos, porque os grãos quebrados são os primeiros grãos que vão ser atacados pelas pragas. Posteriormente, nós temos que tomar muito cuidado também em relação à limpeza dessa colheitadeira que nós vamos utilizar, porque, muitas vezes, ali é que existem os resíduos já com grãos contaminados por insetos e ovos e que vão contaminar esses grãos que estão sendo colhidos. Assim como, dentro da unidade armazenadora, nós temos que ter todo o sistema de recepção, transporte, silos, secadores, higienizados, sanitizados, para que se retire todos os resíduos que possam ter pragas. E, então, finalmente, fazendo uma secagem adequada, levando esses grãos para 13% de umidade e depois, então, como eu falei, mantendo estes grãos com temperaturas abaixo de 20 graus. Isso vai nos garantir métodos preventivos para evitar a contaminação. Quando nós detectarmos que chega num determinado momento em que nós temos condições adversas do clima, então, chega lá no verão, que nós não temos como fazer a aeração de resfriamento porque nós temos temperaturas acima de 20 graus praticamente durante todos os dias e todas as noites, nós temos, então, que controlar o nível de infestação. Se for detectado que o nosso grão realmente está num nível de infestação de insetos e o principal inseto causador de danos aos grãos é o citófilos Z mais, que é conhecido popularmente por gorgulho ou caruncho, esse inseto, assim como os outros, como as traças e outros tipos de insetos, eles têm que ser exterminados. Depois das medidas preventivas para a conservação de grãos armazenados, caso ainda exista a presença de insetos, o expurgo de grãos é uma alternativa para o controle de pragas. Um método altamente eficiente, mas que precisa do acompanhamento de um profissional capacitado. Por ele ser um método que utiliza um produto tóxico, altamente tóxico para os seres vivos, inclusive para os humanos, nós temos que ter uma série de cuidados, temos que estar habilitados e treinados, capacitados para fazer isso. Ele é um produto químico altamente tóxico. E ele tem uma característica que ele tem que ser levado em conta, que ele tem que ter mais cuidado ainda, é porque ele é altamente volátil, é gás. Ele se transforma num gás. E esse gás é tóxico. Então, um dos itens que a gente tem que levar muito em conta é a utilização de EPIs, equipamento de proteção individual, apropriados. Então, uso de máscara com filtro químico, para produtos químicos, uso de botas de borracha, uso de avental impermeável, e o uso de luvas. O procedimento tem que ser um procedimento adequado para você ter eficiência e segurança na aplicação do expurgo. E para você ter um procedimento adequado, aí é necessário ser acompanhado, ser orientado por um responsável técnico, habilitado para isso, e também ter realizado capacitações, ter realizado qualificação naquele ramo. Então, é chamar atenção para esse risco do produtor não fazer sozinho na propriedade, sem esses cuidados, sem toda essa capacitação para fazer essa aplicação do expurgo nas propriedades. É, exatamente. Por isso que a gente vê a necessidade desses cursos de secagem e armazenagem e de outros cursos de controles de pragas. Jefferson, a gente vai fazer aqui, então, uma demonstração sobre como é feita a aplicação do expurgo de grãos. Qual é o primeiro passo, então? É, o primeiro passo, então, é a gente sempre estar preparado, né, para ter todos os produtos já na propriedade, né, inclusive, principalmente, os equipamentos de proteção individual. Então, a gente precisa, né, ter um avental impermeável, botas de borracha impermeável, luvas de borracha, né, a máscara, né, com filtro para produtos químicos e também é apropriado um óculos, né, de proteção. Tendo os equipamentos de proteção individual, nós também vamos ter que adquirir o produto fumigante, tá? Nós utilizamos, normalmente, a fosfina, que são cápsulas de fosfina, né, vem dentro desses tubos metálicos, né, protegidos, vedados. E esse tubo, ele possui em torno de 30 cápsulas de 3 gramas cada cápsula. Para esse silo secador aqui, que hoje está com cerca de 120 sacos aqui dentro, né, que ele não está bem cheio, então, nós vamos utilizar em torno de 20 pastilhas. Aqui dentro tem 30 pastilhas, nós vamos utilizar 20, podemos deixar guardado, vedado, né, um saquinho plástico, fechadinho, e ele pode ser utilizado ao longo do tempo, no próximo expurgo, essas 10 pastilhas vão ficar. Esses grãos que estão armazenados no silo têm que ser vedados. Então, nós vamos utilizar lonas para fazer esta vedação daquele espaço confinado, onde depois vai ser introduzida das pastilhas de fosfina para se realizar o expurgo. A vedação, ela está diretamente relacionada com a eficiência do expurgo. Quanto mais impermeável a lona, mais eficiente e seguro será o expurgo. nós temos utilizado, né, essas tiras de câmeras de pneu para abassar o silo e vedar, né? É uma das maneiras que se tem. Poderia, em silos grandes, se colocar a lona por dentro do silo e utilizar cobras de areia também, que são tecidos que se faz travesseiros compridos e que se coloca areia. Então, se realiza com cobras de areia também essa vedação por dentro do silo para silos maiores. Deve-se evitar qualquer fresta que possa sair o gás. Então, após termos preparado para a realização do expurgo, né, já deixar encaminhado, a gente tem que verificar, né, então, se é a lona, não tem perfurações. Se essa vedação está adequada, então, a gente passa para o próximo passo que é a aplicação da fosfina. Aí, nesse próximo passo, é importante, então, colocar máscara, colocar luvas, porque aí tu vai manipular com o produto. Para manipular o produto, é preciso abrir a lona e depositar as cápsulas através de um cano de PVC perfurado e, em seguida, deve-se vedar o silo novamente. Esses produtos, eles têm uma substância, uma película na cápsula em que permite manipular o produto até duas horas, durante duas horas, sem ele exalar o gás tóxico. Isso é feito justamente para a gente poder aplicar o produto sem grande risco de se contaminar. Só que, é claro, durante todo o período, a partir do momento que se abre essa cápsula, tem que estar com máscara, máscara apropriada com o filtro. Nós recomendamos não aplicar o produto, a fosfina, direto no grão. Porque essa fosfina, por mais que ela se degrade e volatilize, ela deixa cinzas, traços, em que, a princípio, não existe problema de ali ter alguma substância tóxica ainda após o expurgo realizado. Porém, ela é uma impureza que não deve estar presente no grão. Então, nós temos utilizado canos de PVC perfurados em que, ou então potes de plástico perfurados em que se coloca para dentro da massa de grão, se coloca a pastilha, e depois, então, se veda o silo. O processo demora cerca de cinco dias. O tempo varia de acordo com a umidade relativa do ar e a temperatura. Temperaturas baixas, esse expurgo demora mais tempo para se volatilizar completamente. Então, ele vai demorar mais tempo, ele deveria ser deixado mais tempo. Temperaturas altas, ao contrário, ele mais rapidamente se transforma em gás. Umidade relativa muito baixa também pode prejudicar um pouco na degradação, na transformação desse sólido em gás. Então, a gente tem dito que o tempo ideal cinco dias para uma margem de segurança. Depois desse período? Depois dos cinco dias expurgados, vedados, sem uso daquele grão, de maneira alguma, de preferência, sem muita movimentação no entorno, as pessoas não devem ficar ali no entorno, nós podemos garantir que após esses cinco dias, pode-se, de novo, com o uso de EPIs, abrir o expurgo, retirar a lona, ventilar esse grão e, no máximo, lá em torno de quatro dias, ele ventilando, vocês vão observar que não fica cheiro nem resíduo nenhum no grão. Esse produto e esse processo, ele é registrado e é garantido no Ministério da Agricultura. Seguindo essas regras, nós podemos garantir que ele não causa mal à saúde aquele grão que foi expurgado, porque ele não vai, por ser uma substância altamente volátil, ela não vai deixar resíduo nenhum no grão e pode ser comercializado ou consumido após esse tempo que a gente comentou. tchau, 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 tchau. Obrigado.